O que você acha de arrastado? O que você acha de arrastado? Ei Dudu ganhou 20 pontos passos! Ganhou 20 pontos passos. Olha isso que eu ouço aqui! Meu Deus, eu também sujei! Falou que ele tá precisando de dinheiro fácil pra jogar com o rei, meu! Olha isso! Que nem eu peço pra ele essa porra! Mas abre a porta! É um louco, o melhor brasileiro é a minha pauta! Cadê o povo? Cadê o povo? Aê também! Dinofóbio! Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê? Vai lá! Agarra! Aê! Aê!